E aí gente bonita, vem aí a primeira feijoada do Ponte 11, é isso mesmo, é a primeira feijoada do Ponte 11 no dia 15 de dezembro, a partir do meio dia, com muito samba no pé e muito mais É de camisa viu, camisas a vendas no telefone 8878-7308 8878-7308, endereço Cajazeira 11.11, ao lado do Mercadinho Lessa, imperdível, primeira feijoada do Ponte 11 É isso mesmo, tem samba no pé, tem gente de tamanco, de salto, vai estar todo mundo curtindo e pegando aquela feijoada Olha, eu também vou estar lá viu, primeira feijoada no Ponte 11 Ponte 11, onde você dispõe de almoço todos os dias E é neste dia 15 de dezembro, a partir do meio dia, com muito samba no pé Vem cá menina, ao meu favor